A febre do Nilo, a notícia de ocorrência aqui no norte do estado, deixou produtores em alerta. A divulgação do registro da febre do Nilo em uma propriedade de São Mateus, deixou produtores assustados. A informação foi divulgada na última semana pela Secretaria de Estado da Saúde e o IDAF, que receberam seis notificações de mortalidade de equídeos em Baixo Guandu, Nova Venecia, Boa Esperança e São Mateus. O local do registro não foi divulgado e para o proprietário desse Aras é preciso mais informação. Até agora ninguém sabe informar, o IDAF passa a notícia para a gente, a própria Secretaria de Saúde, aonde foi localizada, identificou esse foco, para que nós não levamos nossos animais até lá. Eu quero que o estado mostre para nós uma medida protetiva, cautelar, não só de proteger os animais, mas proteger os capixabas, no modo geral, porque é uma zoonose e é transmissível também para os seres humanos. Então nós temos uma preocupação muito grande com isso. Você já procurou o IDAF? A gente já ligou, fez contato, sabemos aí de outros criadores também, mas eles falam que é só com a Secretaria de Estado da Saúde, alguma informação. E nós estamos aí realmente fragilizados com isso, porque a gente não quer levar nosso animal para um setor onde existe um foco, e nós gostaríamos de saber aonde que é, aonde que foi detectado o vírus da febre do nilo em São Mateus. Porque dos seis animais com sintomas neurológicos, um morreu de São Mateus e acusou o assessor positivo. E os outros cinco? O que aconteceu? Morreu de quê? Se os sintomas neurológicos eram os mesmos. De acordo com a notícia divulgada pela Secretaria de Estado da Saúde, a febre do nilo é uma doença viral que acomete vários animais e também humanos. A transmissão ocorre pela picada do mosquito. Humanos e equídeos não são capazes de infectar os mosquitos responsáveis pela transmissão da doença. Humanos e equídeos não transmitem a doença entre si e nem passam de um para o outro. Em geral, os sintomas dos animais são falta de coordenação motora, andar cambaleante, cegueira, cabeça baixa, orelhas caídas, apatia, podendo ser fatal. A doença também acomete aves e nesses animais observa-se mortalidade elevada. E não há tratamento específico, informou a Secretaria de Saúde. O veterinário Ludovico Kosvowski explica a doença com mais detalhes. É uma transmissão que depende muito de aves, aves contaminadas. Essa doença surgiu da África, na região da Uganda, ali onde passa o rio Nilo. Veio para nossas regiões, difundiu primeiramente na Europa, na América do Norte, Estados Unidos, Canadá. Veio para o Hemisfério Sul, ali na Argentina, onde se divulgou Puro Pantanal, Mato Grosso, Piauí. E veio agora, recentemente, descoberto aqui na região de São Mateus. A virose, ela ataca o sistema nervoso dos animais. E uma das coisas é o quê? O animal tem a perda de apetite, febre, problemas neurológicos, andar cambaleante, muita dor no corpo, mialgia e encefalite. São as causas mais principais que o proprietário do animal de equídeos pode estar verificando. E, sabendo disso, procure um veterinário, procure um órgão competente para estar vendo esse caso mais profundamente. Em relação às pessoas que estão ali manuseando esses animais, esse contágio acontece só através da picada do mosquito ou através do contágio, do manuseio desses animais? Então, a transmissão tem que ter o agente, o mosquito, o Kulix, que não deixa de ser um artrópode. Então, o contato direto não tem a transmissão. Então, tem que ter o vetor mosquito para transmitir da ave para o homem. É claro, do homem para o homem com mosquito não há transmissão. A gente sabe que a cadeia final é o equino e é o ser humano, juntamente com alguns primatas também junto.